Esse guia que você está vendo aqui tem um script completo pra você otimizar o seu tempo e usar o Instagram pra vender mais. Se você busca hoje aumentar suas vendas através do Instagram, ter uma estrutura de marca otimizada pra transformar seguidores em clientes e principalmente se você quer ganhar autoridade, esse guia aqui vai mudar o seu jogo. Quer entender como tudo isso funciona? Então vem comigo que eu vou te entregar o passo a passo de como você pode aplicar a partir de agora e ver resultados reais assistindo esse único vídeo. E aí, como é que você está? Espero que esteja bem, espero que esteja segura. Eu sou Michele D'Agostini e seja bem-vindo de volta ao canal. Você sabia que 70% dos consumidores atuais preferem comprar de lojas online que têm uma presença ativa nas redes sociais? É isso mesmo. E hoje eu vou te mostrar como você pode otimizar o seu tempo, vender mais dentro do Instagram com a ajuda da Nuvem Shop. Se você é empreendedora, você sabe exatamente do que eu estou falando. Otimização de tempo é essencial pra dentro do nosso negócio. Pensando nisso, eu separei esse vídeo em duas etapas. Na primeira delas, eu vou te mostrar as formas pra você otimizar o seu tempo e na segunda, a melhor estratégia e ferramenta pra você usar esse tempo e gerar mais vendas. Se você sente dificuldade na hora de otimizar o seu tempo, comece gerenciando as suas tarefas. Primeiro de tudo, anote o que precisa ser feito. Por exemplo, você começou a sua página ali do Instagram e agora você quer criar uma paleta de cores pra sua loja. Anote isso, porque só dessa forma você consegue visualizar. E assim nós já puxamos a segunda forma de otimizar o nosso tempo, que é buscar ferramentas que facilitem essas atividades. Como por exemplo, o próprio gerador de paleta de cores dentro da Nuvem Shop. Ou ainda, se a tua atividade é criar um banner pro seu site, pois bem, a Nuvem Shop também tem essa ferramenta pra te ajudar. Entenda que ter essas ferramentas otimizam o teu tempo como empreendedora e te permitem ter mais flexibilidade e controle do seu negócio. A terceira sugestão pra você otimizar o seu tempo é aprenda a entrar em estado de flow. Mas Mi, o que que seria isso? Quando nós temos muitas atividades e elas são desafiadoras, mesmo que nós sabemos o que fazer, nós acabamos procrastinando elas. Quando uma tarefa é muito difícil e há algo imenso de se construir, você não consegue saber por onde começar. E eu sugiro aqui que vocês comecem o teu estado de flow dividindo essa tarefa em blocos e colocando tópicos. Por exemplo, você quer criar uma loja online, mas você não sabe nem por onde começar. Então, comece criando tópico pra cada uma das etapas. A sua primeira etapa é escolher a melhor plataforma pra você criar o seu e-commerce. E hoje, a melhor plataforma pra você criar a sua loja online é a Nuvem Shop. Escolher o nome pra sua loja é outro tópico. Criar o meu site ou ainda tirar foto dos produtos. E conforme você vai dando um check em cada uma dessas atividades, você começa a liberar dopamina, porque você está gamificando aquele processo. Então, o teu cérebro, o teu sistema de dopamina, de motivação, ele entende que, poxa, eu consigo visualizar melhor essa tarefa e eu consigo me aproximar mais do meu objetivo quando você sente que aquilo está sendo construído. Então, separe em blocos, otimize o seu tempo por tópicos pra facilitar ainda mais o teu dia a dia e a tua produção na hora que você está desenvolvendo, tirando um projeto do papel. E vamos pra nossa segunda etapa, onde eu vou te mostrar a melhor estratégia pra aumentar a sua autoridade e conseguir gerar mais vendas pra sua loja. Além de todas essas ferramentas que eu já mostrei aqui da Nuvem Shop, criando a sua loja dentro da Nuvem Shop com o meu link exclusivo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você ganha 25% de desconto na sua primeira mensalidade em qualquer um dos planos pagos da Nuvem Shop. Agora você já pode dar check aí na sua primeira atividade que é criar a sua loja online dentro da Nuvem Shop. Pra garantir o plano com desconto e explorar todas essas ferramentas, clica aqui no link da descrição porque eu tenho certeza que a Nuvem Shop te oferecerá as melhores ferramentas e você sabe que ter uma loja online é o que te ajudará a otimizar o seu tempo pra poder alavancar suas vendas. Por quê? Dessa forma você consegue passar ainda mais profissionalismo pro teu cliente. E além do mais, uma estratégia pontual, você otimiza o seu tempo por ter gerenciamento eficiente de estoque, ter um layout otimizado e único pra sua identidade visual. Com uma loja virtual dentro da Nuvem Shop você ainda pode liberar novas formas de pagamento, parcelamentos e facilitar na hora que o seu cliente for escolher a tua marca, a tua loja pra comprar. Sem contar também que ter uma loja online te fará transmitir muito mais autoridade e ter o controle total do seu negócio. Você ainda pode integrar a sua loja com o Instagram usando as ferramentas dentro da Nuvem Shop, entre outras inúmeras funcionalidades. E se você ainda tem dúvida como criar a sua loja, eu vou deixar outros vídeos aqui no card pra poder te ajudar, mas antes de assistir esse vídeo, clica no link aqui na descrição e corre garantir o seu desconto exclusivo e criar a sua conta dentro da Nuvem Shop ainda hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado na sua otimização de tempo e que essa estratégia de ter uma loja online facilite ainda mais pra você. Te espero no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau!